Como tratar e curar cãibras musculares? A cãibra é uma contração súbita e involuntária de um a mais músculos. Uma contração rápida é um espasmo muscular, uma cãibra ocorre se o músculo continua a se contrair. Cãibras musculares com que o músculo para endurecer de uma forma que muitas vezes você pode ver e sentir. O tratamento para um músculo apertado depende tanto da sua localização e da duração da cãibra. Tratar cramps em casa. Esticam? Um músculo cólicas podem relaxar quando esticada corretamente. Esticar os músculos quentes aumenta regularmente fibras musculares para que eles possam contrair e apertar com mais vigor durante o exercício e que são menos propensos a experimentar cólicas. Um estiramento nunca deve sentir dor. Se você sentir alguma coisa aguda ou pungente, relaxe seu estiramento. Para uma cãibra bezerro, ficar com os pés separados, colocando a perna afetada em frente do outro. Inclina-se o peso do corpo para a perna da frente, dobrando ligeiramente no joelho. Mantenha os calcanhares de ambos os pés no chão. Mantenha a posição por 15 a 30 segundos. Outro trecho de bezerro está sentado com as pernas estendidas juntos na frente de seu corpo. Mantenha os pés em uma posição relaxada e mantenha as costas retas. Coloque as mãos no chão do lado de fora de cada perna. Deslize suavemente para a frente, inclinando-se em direção a seus pés. Quando você alcança a borda da curva, mantenha esse trecho por 30 segundos. Esticar seu coxas um de cada vez. De pé, levante um pé em direção às nádegas, dobrando o joelho. Segure sua perna levantada pelo tornozelo ou no verso do seu pé. Puxe tão perto quanto possível para os glúteos, alongando o músculo da coxa, e segure por 30 segundos. Você pode querer segurar a parede ou uma cadeira com a mão livre para o equilíbrio. Aplicar calor ou frio Aplicando uma almofada de aquecimento ou bloco de gelo em um músculo afetado pode ajudar a aliviar a dor. Aplicar calor ou frio durante cerca de 20 minutos ou uma hora. Nunca aplique gelo ou uma bolsa de gelo diretamente sobre a pele. Certifique-se de envolvê-lo em uma toalha ou outro cobrindo primeiro. Tenha cuidado ao usar almofadas de aquecimento na cama. Adormecer com uma almofada de aquecimento em pode causar um incêndio. Se você estiver usando um banho canto para cãibras musculares, direcionar o fluxo de água para a área afetada. Se você tem um fluxo de água de alta pressão, isso vai proporcionar benefícios de massagem adicionais. Tenha em mente que o gelo funciona melhor para os ferimentos. Se você está com dor intensa e sua pele se sente quente, use gelo. Usar o calor para os músculos que estão doloridos devido à dor crónica ou stress. Massageie o músculo apertado. Se o músculo apertado está em uma área que você pode alcançar com as mãos, como as pernas, tente massageá-lo. Segure o seu músculo da perna firmemente com as duas mãos e esfregue profundamente e firmemente para ajudar a relaxar. Tendo uma segunda pessoa que pode ajudar a áreas de massagem, você pode não ser capaz de chegar. Vai ajudar. Não é necessário que a pessoa seja um especialista treinado. Simplesmente a profunda fricção do seu muscular muitas vezes ajuda o músculo a relaxar. Uma massagem não deve ser dolorosa. Se seus músculos estão fortemente ligados por cólicas, certos tipos de massagem podem causar ferimentos. Nunca continue com uma massagem que é doloroso. A massagista trabalha com o relaxamento dos tecidos profundos e tratamento terapêutico de cãibras musculares. Vendo uma semana massagista profissional ou mensal deve ser considerada para cólicas crônicas que não respondem ao seu próprio tratamento. Você também pode tentar espuma de rolamento. Colocar o rolo de espuma por baixo da área afetada. Rolar sobre ela, aplicando uma leve pressão, por cerca de 5 a 10 minutos. Isso também pode funcionar com uma bola de tênis. Tente medicação para ajudar com a dor. Medicamentos ou vertec ou ter, incluindo o ibuprofeno, advil, mutrinib, outros, ou naproxeno sódico, a leve, pode ser eficaz no alívio de dores causadas por músculos contraídos, embora eles realmente não trataram o próprio cãibras. Verifique com seu médico se você tem condições de saúde que podem ser afetados negativamente por tomar analgésicos ou consumir mais de 3 bebidas alcoólicas por dia. Relaxantes musculares, como a ciclobenzaprina, flexceril, orpenadrine, nurflex, ibaclofen, lirizal, pode ser útil para relaxar os músculos cólicas. Fale com o seu médico para saber se esta é uma opção para você. Tente remédios caseiros. Se os métodos acima não estão funcionando, tente remédios caseiros. Enquanto estes não funcionam para todos, eles podem ajudá-lo. Despeje metade de um copo de sal ou peçom em um banho quente. Vamos dissolver e, em seguida, deixe de molho por cerca de 20 minutos. Misture uma parte de óleo do intergrem com 4 partes de óleo vegetal. Massagem no músculo apertado antes de dormir. Alguns estudos indicam vitamina e suplementos podem ajudar com cãibras durante a noite. Tenha em mente que você deve conversar com o seu médico antes de adicionar quaisquer suplementos dietéticos à sua retina. Abordando questões subjacentes. Beber mais água. Uma das causas evitáveis mais comum de músculos contraídos é a desidratação. Você deve sobretudo objetivo a beber água antes, durante e após o exercício. No entanto, simplesmente não beber água suficiente ao longo do dia também pode levar a cãibras musculares. Tente beber 16 a 24 onças de água pelo menos uma hora antes do treino. Isso irá garantir que o seu corpo é suficientemente hidratado para o exercício. Manter a água ao seu alcance durante o treino. Siga o seu exercício com a beber mais água. Você também pode optar por beber uma bebida esportiva com eletrólitos. Mude seus hábitos alimentares. Cãibras musculares podem ser causadas por eletrólitos desequilibradas, como o cálcio, de potássio, de magnésio e de sódio. Se você está experimentando cãibras musculares, tente mudar a sua dieta. Não é uma boa ideia para autotratamento com suplementos. Você deve falar com um médico antes de tentar qualquer suplementos nutricionais como, em excesso, essas pílulas podem ser prejudiciais. O melhor meio para trabalhar em equilibrar seus eletrólitos é comer uma dieta equilibrada. Comer uma variedade de frutas e legumes coloridos, especialmente folhas verdes como alface e espinafre. Comer bananas também pode ajudar como eles são ricos em potássio. Além disso, certifique-se que você está comendo, pelo menos, algumas horas antes do exercício. Verifique os seus medicamentos existentes. Alguns medicamentos de prescrição podem causar cãibras musculares como um efeito colateral. Se as suas cãibras começou logo depois de tentar um novo medicamento, que pode ser a causa. Verifique a garrafa para uma lista de efeitos colaterais. Se a cólica persistir, converse com o seu médico sobre a mudança de doses ou tipos de seus medicamentos. Prevenção de cãibras. Aquecer e alongar antes do exercício. Esfriar depois. Se você trabalha fora, aquecimento e alongamento antes do exercício e arrefecimento mais tarde pode ajudar a evitar cãibras. Certifique-se de que você gasta cerca de 10 minutos exercitar levemente e alongamento antes de iniciar uma rotina de exercícios. Você quer esticar depois de se aquecer para que seus músculos estão aquecidos. Permita-se 5 a 10 minutos depois de um treino para esticar novamente e arrefecer. Considere suplementos de magnésio e de cálcio se você está grávida. Cãibras musculares, por vezes, ocorrem durante a gravidez. Pergunte ao seu médico sobre os suplementos de magnésio ou cálcio como estes. Por vezes, pode ajudar com cãibras. Use sapatos adequados. Saltos altos e outros sapatos desconfortáveis pode causar cãibras musculares. Certifique-se de só comprar sapatos que lhe cabem corretamente. Se não tiver certeza do seu tamanho, ter seus pés medidos a uma loja de sapatos. Consulte um médico para dores que piora quando você anda. Cólicas que piora quando você anda é um sinal de um problema de circulação. Cãibras que não param também pode apontar para má circulação. Como má circulação pode ser um sinal de uma variedade de doenças médicas, marcar uma consulta com o seu médico para ter estas cãibras avaliadas.